Resumo da novela Apocalipse de sexta-feira, 27 de setembro. Inscreva-se no canal e deixe seu like por gentileza. Pico fala para Celeste, já que eles se entenderam, e ele é um home de fé, quer fazer conforme na palavra, se ajoelha e pergunta se ela aceita casar com ele. Isabela diz que a teoria é chata, quer ir para a prática, dar um tapa em Greta. Débora incita e Greta agarra ela com um mata-leão e manda ela ficar quietinha. Laudir continua na limpeza, o pastor tenta animar e fala que se tivesse acordado antes, teriam sido arrebatados e não estariam ali, mas tem que agarrar a segunda chance que Deus deu e serem firmes. Celeste aceita o pedido de casamento e os dois festejam. Natália volta e pede desculpas para Zoe por ter desconfiado do tio dela, diz que Felipe é um herói. Já Guido finge que quer aprender a Bíblia mas só quer saber quando César volta e de onde. Guto fala que ele foi ajudar um amigo, o pastor entra no meio e muda a conversa e dar uma Bíblia para ele começar a ler agora mesmo. Rana chega no acampamento com Tietira muito mal, ela se surpreende ao ver Benjamin e diz que os seguidores de Cristo vão precisar muito dele e de sua força. Pede que ele prometa que nunca vai desistir, ela se despede de Rana dizendo que ela foi a melhor amiga dela e que está em paz, lutou por um propósito, fala que está pronta em nome do Senhor Jesus e morre para desespero de Rana. Guido se lembra da oferta que André fez e pega o celular que recebeu dele no acampamento acontece o sepultamento de Tietira Rana se emociona. Ricardo gosta de ver que aumentou a implantação da marca no Brasil, deixa André esperando no telefone, fala para Ariella que ele gosta de ser humilhado, como sua esposa. Ele o atende e o humilha, desliga e fica rindo, enquanto André fica nervoso para falar com ele, Ricardo agarraria ela. Natália puxa a arma e manda Guido soltar o celular, ele fala que não é o que ela está pensando, ela diz que vai atirar e ele entrega para ela que desliga. Ricardo rico e Stefano diz que é entediante enganar essas pessoas como ele se vende por tão pouca coisa. Fala que é admirável que Deus deu seu filho para morrer como um cordeiro, ele jamais morreria por alguém, pelo contrário mataria cada um, com requinte de crueldade, e fala que está ansioso para que o plano dê certo, espera que o inútil do André não estrague tudo de novo. Benjamin e Brenda conseguem entrar na empresa Guzma, com a ajuda de Melina ela mostra para eles toda a empresa, as mudanças que houve lá, tudo que ela vê, eles também vê, ela diz que tem saudade de Benjamin, e pode contar com ela, Benjamin diz que vão ficar um bom tempo juntos, e pede que ela comece contando qual foram as últimas atitudes de Ricardo, e quais são os próximos passos dele, ela começa. Greta pergunta se Isabela tem certeza que quer continuar apanhando, o melhor aprendendo, ela diz que tem certeza sim, é dura na queda e Greta então, diz que vai ter a próxima aula, ela se retira e Débora rir dizendo que a Norinha, apanhou muito bem como uma verdadeira primeira dama, que o show foi maravilhoso que em breve, ela estará apanhando como uma profissional, Isabela fala que ela pode deixar que ela vai melhorar, e Débora diz que adora a gente persistente, ela responde que ela se prepare, que a próxima levar uma surra gloriosa é ela, e chama de velha, acabou o amor entre as duas, ela sai, Débora até rir, mas se pergunta se ela seria capaz, Melina diz que fez tudo o que Brenda mandou, e acabou com todas as imagens comprometedoras, fala para Benjamin que eles estão sendo procurados, e que Ricardo não se preocupou com o sequestro dos avós, que a prioridade dele é conseguir pegar a Zoe e o filho, para dar muito sofrimento às pessoas que não aceitarem a marca, Benjamin fica apreensivo, ele pergunta se ela é capaz de mostrar para ele o que está acontecendo com a polícia, especialmente no Rio de Janeiro, ela se conecta com o servidor, e, pergunta para ele o que ele quer saber, Guido é amarrado e Zoe quebra seu telefone, Guto diz que não imaginou que ele fosse capaz disso, ele fala que é difícil de entender, mas ele não traiu ninguém, eles fizeram uma proposta para ele, e ele não aceitou, e garante que na tenha marca, Melina conta tudo para Brenda e Benjamin, ele fica chocado em saber que Felipe foi entregue pela própria tia, e está sendo torturado por André, que agora é da polícia, lá no Rio, ele se preocupa com Zoe que vai continuar sendo procurada, Melina diz que a recompensa por notícias dela é alta, Talita tenta tirar Estela da cama para receber a marca, ela pede para ir amanhã, hoje está dopada, só quer cama, Talita diz que se ela não quiser receber, não tem problema, Estela fala que depois do que ela fez, sem a marca não dar, no galpão, eles não sabem o que fazer com Guido, e entendem que realmente ele não tem a marca, se não já teria traído o grupo, Natália lembra que Felipe está sendo torturado, e pode entregar o lugar, Felipe conversa com um preso implantado por André, do plano de Ricardo, ele pensa que o cara está na mesma fé que ele, Benjamin continua, pasmo não acredita que sua tia foi capaz de entregar o Felipe, e diz que as profecias estão se cumprindo, pede Melina para falar com Adriano, Dudu fala para André que eles esqueceram do óbvio, e vão direto à casa da Bárbara procurar por Zoe, ela fala que ela se mudou desde que casou, e nunca mais falou com ela, pois ela virou uma fanática, mas eles encontram uma bíblia, e dizem para ela que esse livro é proibido, Não deixe de se inscrever no canal, e ative o sininho das notificações, fique com Deus!